Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Copiloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, bora fazer mais dois jogadores que o Cruzeiro anunciou na tarde desta quinta-feira, né? O Cruzeiro aí com mais duas contratações chegando pra 2022, que é o meia Fernando Neto, né? E o lateral direito Pará, que tá vindo do Santos Então o Fernando Neto tá vindo do Vitória, mas ele tava livre no mercado, chega aí o Cruzeiro pra reforçar o elenco aí, né? Pro ano que vem, né? Ele é meio campista, né? E o lateral direito Pará, né? Chega aí pra reforçar a defesa do clube, né? Claro que a gente perdeu o Norberto, que saiu, não teve seu contrato renovado E aí o Cruzeiro foi lá apostar no Pará, na experiência, né? Do jogador aí, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então assim, galera, né? Bora começar falando sobre o Fernando Neto, né? Porque foi anunciado aí pelo Cruzeiro agora há pouco, né? O Edu, né? Que tá vindo aí do Vitória, né? Ele que tava livre no mercado Tava a última partida dele foi no Vitória nessa Série B, Vitória que foi rebaixado, né? Pra Série C Mas o Fernando Neto foi um dos destaques aí da equipe do Vitória, né? Ele fez uma boa temporada lá no meio de campo, né? Foi aí um cara que participou de vários gols aí da equipe baiana, né? E participou muito bem da temporada, fez muitos gols, né? Tantos que vocês aí podem ver aí nas skills, né? Que eu coloquei pra vocês assistirem, né? Eu gostei da contratação, assim Acho que é um jogador que pode chegar aí pra meio que brigar por posição e ser mais um reserva, né? Eu não vejo assim como titular absoluto, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro vai anunciando aí o Fernando Neto Eu acho que ele deve também renovar o contrato, então, com o Giovanni Piccolomi e também o Wellington Ney E ele deve renovar o contrato desses atletas Mas eu gostei da contratação, acho que o Fernando Neto aí jogou bem a Série B, né? Tanto quanto o Cruzeiro, ele fez ali boas partidas nos dois jogos, né? Eu acho que no jogo da volta, no segundo turno, ele não estava, né? Mas ele jogou bem a Série B pelo Vitória Foi muito bem Não é um jogador jovem ainda, né? Tem aí apenas 28 anos, né? Não é nem jovem, não é velho, mas ali no meio, né? E, claro, né? Cheguei pra reforçar o meio de campo cruzeirense, né? Que já perdeu o Marcinho, né? O Giovanni Piccolomi tá com o contrato acabando e ainda não sabemos se vai ser renovado ou não Mas o Cruzeiro já chegou anunciando aí o Fernando Neto, né? Então, assim, galera Bora falar também sobre o outro, que é o Pará Lateral direito que vem do Santos, né? Hoje de manhã O Santos se despediu do jogador aí nas suas redes sociais E agora ele já foi anunciado pelo Cruzeiro, né? Tá chegando aí pra lateral direita No meu ponto de vista, ele chega pra ser titular Por mais que ele tenha aí 35 anos É um cara aí, né? Que vai pro fim de carreira Mas eu acho que nesse ano do Cruzeiro No ano que vem, ele chega assim pra ser titular Se ele não for titular, o Cruzeiro deve improvisar mais uma vez o Romulo Ou deve dar uma briga legal entre Romulo e Pará Pra mim tem o Raul Cáceres também Mas ele corre meio que por fora Eu não sei se ele vai conseguir acompanhar o ritmo Mas, claro, né? O Pará vem do Santos Vem livre no mercado também Outro jogador que chega de graça, né? E eu acho que é um reforço bacana Até hoje o Cruzeiro anunciou um montão de jogadores Chegando vários atletas A gente fez um vídeo aí sobre 3 E agora mais 2 5 atletas anunciados hoje E, claro, eu tenho medo de dar errado Mas eu vou confiante Eu acho que é legal esses jogadores Eu acho que vale essa aposta E, claro, não pode parar por aqui Não pode parar só nesses 5 atletas Tem mais jogadores negociando Que devem ser anunciados também nos próximos dias E, claro, jogadores mais de peso Quando a gente fala, por exemplo Ah, um William Bigode Ah, um cara lá O que tá na Série A A gente tem que lembrar que hoje É o último jogo da Série A Então, talvez de amanhã Pra depois Já podem ser anunciados Outros atletas também Só que, por exemplo Alguns jogam hoje Por exemplo, né? Então, o Cruzeiro Claro, ele tá movimentando aí No mercado Em busca de vários atletas E ele vai sim Fechando com alguns Ali do seu interesse Então, seja bem-vindo ao Fernando Neto Seja bem-vindo aí também ao Pará E, claro Que faça uma grande temporada Pelo Cruzeiro Em 2022 Agora a gente torcer Pra fazerem um bom trabalho Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho